O moleque quase caiu. O moleque quase caiu. Vai, vai. Eu quero muito mais. Ai Gui. A vontade é muito de fazer isso. Tá bom aqui, Cadô. Parou, parou, parou. Mas, não... Não, 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 não. Foi, foi o meu João. Reforça, reforça, reforça. Mais super. Que bagulho mano, reforça, reforça. Que bagulho.